O icônico ator e eterno brucutu Sylvester Stallone é da DC, meus amigos. Stallone está confirmado no elenco de O Esquadrão Suicida, filme de James Gunn, e o Stallone também comentou sobre as possibilidades, sobre o que ele espera de um dos seus mais icônicos personagens. E eu estou falando de John Rumble. Será que nós teremos um novo filme do Rumble? Será que nós poderemos ter uma série? Então, já senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem comigo que eu vou falar sobre tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Fala pessoal, eu sou André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, nosso programa sobre a cultura nerd. E é isso mesmo que vocês ouviram. Sylvester Stallone estará no filme O Esquadrão Suicida. E o anúncio foi feito pelo próprio ator na sua conta oficial do Instagram. O Stallone tem postado muitas informações lá, inclusive informações sobre o seu novo filme, onde ele também será um super-herói, o filme The Samaritan, que eu fiz um vídeo sobre tudo que já saiu até agora sobre esse filme, e o link está aqui na descrição. Mas vamos então aqui falar sobre O Esquadrão Suicida. Esse anúncio foi feito pelo Stallone, enquanto ele se dirigia para o estúdio para rodar as suas cenas. O Stallone falou no seu Instagram. Bom dia pessoal, é sábado e eu estou a caminho para fazer um pequeno trabalho com o grande diretor James Gunn em Esquadrão Suicida 2. E acho que vai ser espetacular. Eu já vi e é inacreditável. Foram essas as palavras do ator no vídeo curto que ele fez no Instagram, confirmando seu papel em Esquadrão Suicida. E logo na sequência, o próprio diretor James Gunn se rasgou em elogios ao ator Sylvester Stallone e disse que é uma honra ter um ator tão icônico no seu projeto para DC. Lembrando que o Stallone também fez uma participação na Marvel, no filme Os Guardiões da Galáxia Vol. 2, dirigido pelo próprio James Gunn. Então eles são muito amigos. No final do ano passado, o Stallone tinha comentado seus planos para o novo filme do Rambo, também uma sequência para Rock Balboa e até mesmo para o filme Creed, que foi um verdadeiro sucesso. E nesse vídeo, alguns comentários de fãs foram respondidos pelo próprio Sylvester, Stallone. E um dos comentários que ele respondeu foi sobre a franquia Rambo. Então o usuário perguntou se nós teremos um novo filme do Rambo e o Stallone respondeu que o futuro do personagem ele só consegue enxergar de uma única forma. Seria através de um prequel e através de um canal de streaming. Ou seja, um possível filme para um canal de streaming ou até mesmo uma série contando o passado do personagem. E eu já aproveito para estender a pergunta aqui para vocês. Qual seria o ator que poderia interpretar o Rambo jovem num filme de origem? Imaginem um filme de origem do personagem ou uma série toda ambientada nos anos 70, mostrando a guerra do Vietnã e como John Rumble se tornou esse herói de guerra que nós conhecemos no primeiro filme. Mas no primeiro filme nós sabemos também que ele se tornou uma pessoa completamente transtornada por causa da guerra. E isso seria um excelente background para mostrar como o personagem ficou com todos esses traumas e todos esses transtornos. Inclusive nos filmes anteriores da franquia Rambo aparece ele sendo torturado em alguns momentos memoráveis do primeiro e do segundo filme. E se o Sylvester Stallone realmente interpretar um super-herói em Esquadrão Suicida ele vai bater um recorde porque ele já interpretou o Juiz, ele já interpretou o Stakarogord em Guardiões da Galáxia 2 e agora ele vai para o terceiro personagem do universo de heróis. Além de Stallone, outro ator também já tem essa marca de interpretar três personagens em filmes de super-herói. Estou falando de Carl Urban, que também fez o filme O Juiz, ele também interpretou o Executor no filme Thor Ragnarok e também fez uma participação no filme Red, Aposentados e Perigosos, que também é um quadrinho clássico da DC, um quadrinho de ação e o filme é bem divertido e bem legal. Então é isso meus amigos, eu vou ficando por aqui, deixe aqui nos comentários qual a sua expectativa para Esquadrão Suicida 2, o que você gostaria de ver no filme prequel do Rambo que eu responderia a todos vocês aqui nos comentários. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima pessoal! Legenda Adriana Zanotto